E aí galera, prazer, eu sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. Vídeo de hoje, bora de um box Made Show ou Kulilang, como vocês queiram chamar, né? Aqui na marca da Kulilang, a gente sabe que é Made Show, né? R11, máquina bem diferente, né galera? Aquela máquina que passou aqui pelo canal, é uma máquina bem semelhante. Sabe, é claro que aqui é uma marca diferente, é uma marca um pouco mais premium, né? Uma máquina de três lâminas, se não me engano aqui passou, foi, eu acho que foi a Hatek, era alguma coisa nesse sentido, mas também era nessa pegada de três lâminas. E cara, se comportou muito, rascou muito, tá? E tinha uma pegada bem interessante também, tá galera? Que era uma máquina bem leve, uma máquina com a construção em plástico, então era bem leve mesmo. Até a máquina que passou aqui no nosso canal era essa, na cor douradinha aqui, tá? Como podem ver ali, é uma máquina bem, bem, bem interessante para trabalho, tá? Lembrando que é uma unboxing, mas vou passar claro o teste de RPM para vocês, que é uma máquina forte. E claro, essa curiosidade que é uma máquina de três lâminas também, né pessoal? Então agora essa é a enrolação, bora para a bancada com a Fridipers e unboxing, tá bem legal. Kulilang R11, bora lá. Então pessoal, não esqueçam, o nosso parceiro Reis das Máquinas tem disponível esse modelo aqui no Brasil, o Mad Show R11, ou Kulilang R11, tá uma máquina bem legal com três lâminas. Essa parte do vídeo eu estou gravando aqui no final, só para deixar vocês curiosos, lembrando que eu fiz três testes de RPM e eu quero que vocês fiquem até no final para saber qual é o RPM real dessa máquina que está. Lembrando que o nosso parceiro Reis das Máquinas tem disponível aqui no Brasil tanto a máquina quanto as lâminas e a telinha de reposição. Beleza? Então bora para o nosso unboxing, tá show, 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 bora lá. Então pessoal, bora começar o nosso unboxing Kulilang R11. Aqui está caindo um dilúvio aqui em Floripa, muita chuva, até meio ruim de falar, tá? Mas vamos lá, acho que não está atrapalhando o nosso áudio não. Deixa eu passar algumas informações da máquina aqui, que ela está lacrada para vocês, né galera? Tem uma máquina aqui, ela tem uma potência bem legal, vocês vão demorar 90 minutos para carregar com 75 minutos de uso contínuo para uma shaver, é muito bom, tá? Realmente a shaver, ela trabalha até um pouco menos de tempo, tá galera? Tem essas três cores aqui também, essa dourada, né? Que eu acho que foi o que passou aqui para o nosso canal, essa cor muito bonita. A minha veio essa cor um pouco mais preta ou grafite. Tem essa cinta aqui em cima também, tá? Modelinho aqui R11 da nossa Kulilang. Três lâminas, né? Aquela máquina que normalmente sai muito bem, porta bastante mesmo na primeira passada, é claro, porque tem três lâminas, né? Proteção IPX7, proteção então contra respingos e contra, claro, não sei se ela pode submergir a água, tá galera? Mas aqui tá falando que pode lavar, tá? Já pesquisei na caixa um pouquinho antes. Vocês podem utilizar ela e lavar a máquina, porque tem essa proteção contra água. Então eu não faria isso, sinceramente, tá? Não arriscaria não, mas segundo o fabricante, tem proteção IPX7, né? Então bora lá. A gente sabe que a marca Kulilang e Made Show são as mesmas, né? Uma é a fabricante da outra, então a gente sabe que se trata de produtos de qualidade, né? Eles normalmente fazem produtos bem diferenciados e a mesma fábrica da nossa JRL. É quem fabrica pra própria JRL, tá galera? Então vamos lá, é o mesmo fabricante ali da Made Show e dessa Kulilang também. Um mistério pra abrir essa caixa. Não consegue, né? Cara, que máquina bonita, né? A embalagem não parecia tão bonita não, tá? Olha só, a embalagem não... Não me chamou tanto a atenção aqui. Olha só que máquina bonita, tá? Bem leve como eu passei pra vocês. Máquina em plástico, né galera? Olha só que máquina bonita, tá? Máquina robusta, né? Detalho aqui, um preto fosco muito, muito bonito, tá? Bem forte. E bem silenciosa também, né? Lembrando que a máquina de 3 laminas, potência de 5 watts. O carregador tem que ser no máximo até 1500 mAh, tá? É... 1000 mAh, desculpa, ali do lado. E aqui uma hora e meia de uso contínuo, né? Se o meu chinês não falha, eu acho que é isso aqui de uma hora e meia de carga, tá galera? Então uma hora e quinze de uso contínuo, tá? E aqui tá falando que pode lavar, tá? Olha só. Vou mostrar bem pra vocês aqui. Tem uma torneirinha ali que pode lavar. Não sei se até 10 minutos ali no lado, sobre a água. Mas eu falei, como eu falei pra vocês, eu não falhei isso não, tá? Deixa eu tirar aqui o cabeçado pra mostrar pra vocês as três laminas, né? Deixa eu ver se ela trabalha igual a... É, ela trabalha igual a nossa... Eu acho que ela é a Hattec, que você consegue ver no nosso canal. É... Duas lâminas trabalham juntas, tá galera? Aqui, dá pra ver, né? Duas lâminas na mesma peça ali. E a outra lâmina trabalha separada, oscilando. Então as duas da frente trabalham juntas. E a outra traseira trabalha em ordem alternada aqui, tá? Então realmente o trabalho é legal e a máquina não tende a vibrar na mão não, tá? A máquina tem legal e bem interessante. Vou mostrar o que vem dos acessórios aqui nela pra vocês. É um box aqui, normalmente, de shaver. É bem pouca coisa, né galera? Pincel de limpeza, acompanhando a nossa máquina. Imagino que é uma bolsinha pra vocês carregarem também. Aqui a entrada de carregador, tá? USB tipo C. Lembrando que não pode usar carregador turbo. No máximo, no máximo, dois mil miliamperes. Eu indico carregador de mil, tá? Uma bolsinha pra vocês estarem transportando as máquinas de vocês. Muito legal também. E aqui o nosso manual de instrução em chinês, tá? Da Curilang. Lembrando que vocês podem utilizar a câmera do Google. Como eu estou utilizando aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Pra vocês conseguirem traduzir. E com certeza ter uma noção do que se fala esse manual em chinês. Uma parte um pouco menor, né? Pra gente tá tentando passar algumas informações pra vocês. Deixa eu adicionar ali. Vou botar pra pesquisar. E traduzir. Olha ali, meus amigos. Já traduziu. Vai dar pra vocês com certeza ter uma noção do que que tá falando, né? Olha só. Ali embaixo também. A parte de baixo, né? Então dá pra gente desfrutar do manual em chinês também. Com a nossa câmera do Google, né? O aplicativo é o Google Insta, galera. Eu acho que é isso, se não me engano. Isso. Aqui embaixo aqui, ó. A camerazinha da Google, né? Pra vocês estarem traduzindo. Vocês conseguirem traduzir aí também. As informações do manual da máquina de vocês. Não interessa o idioma, tá, galera? Ela vai traduzir. A minha eu deixei ali pro... Configurado pra aquele idioma ali. Então vamos lá pra nossa máquina. Vou passar algumas informações aqui pra vocês. Máquina bem legal. Display bem completo. Até que trava bem essa tela, né? Mas ela é uma máquina que ela tem um ângulo, tá, galera? Pra trás. Então quando vocês largarem aqui na bancada de vocês. No meu caso, ela vai ficar encostada aqui no espelho, né? Eu acho que ela aparece na câmera. Mas na hora que vocês largarem, a tendência é ela cair pra trás. Por causa do ângulo da máquina aqui, tá? Então aqui eu vou ficar encostadinha aqui. Sem problema algum, ela vai ficar em pézinha, né? Mas se ela for ficar no lugar onde ela não fique apoiada, ela vai ficar caindo pra trás, tá? Por causa desse desenho aqui da máquina. É uma máquina um pouquinho mais gordinha. Comparada com as outras. Então a Shever é uma teclada, porque é uma máquina de 3 lâmina, né, galera? Mas assim, é uma máquina bem leve, tá? Bem leve mesmo. Acho que vai dar no máximo 200 gramas, um pouquinho acima. Muito forte, tá? Máquina muito forte. E se ela tem aquela proteção aqui na... Ó, ela tem aquela proteção pra vocês... Aqui eu travei ela, né? Pera, ó. Vou bater, ela não vai ficar ligando acidentamente. Pra quem utiliza muito a Shever pra viagens, né? Pra levar em hotel, pra fazer a barba. Ou pra viagens mesmo normais aí. Ela vai ficar travada com segurança, sem vir a ligar acidentalmente. E gastar toda a bateria da máquina de vocês. Agora pra voltar a ligar, aperte esse botão e segure por 3 segundos. E a máquina volta a ligar e desligar normalmente, tá? Então a característica desse modelo, com esse tipo de botão, né? Só acionando, só batendo aqui. Pra não vir a ligar acidentalmente, né? Muito legal. Lembrando que indica que a máquina pode ser lavada, tá? Muito legal mesmo. Bem forte, tá, galera? Bem forte mesmo. E assim, ó. Vou ser bem sério pra vocês. Foi uma Shever bem silenciosa, tá? Lâminas de cortar, tipo a lâmina da nossa Babyliss, tá? Aquela com corte lateral, com umas pazinhas retas pra cima, como dá pra acompanhar aí na câmera, né? É... É igual também a da minha finale aqui, tá, galera? Minha finale é o mesmo modelo de lâmina, tá? Cabeçote bem interessante, né? Três cabeçotes. Que legal, esses três cabeçotes. Normalmente eu trabalho assim, tá? A gente mais usa essa lâmina aqui, tá, galera? Essa lâmina aqui mais usa. Então, as três lâminas são iguais. Conforme eu vai perdendo o fio dessa, vocês podem estar trocando. Jogando essa pra cima, depois dessa e lá pra cima, né? E revezando, assim tendo uma vida útil maior. Tanto da tela, que vocês podem revezar também, quanto da lâmina da máquina de vocês, tá? Muito interessante. Essa máquina com três tipos de lâmina, sim, tá, pessoal? Entrada de carregamento na parte inferior. Ela lembra bastante a entrada de carregamento da própria WMark, tá, galera? Acho que você tem uma máquina aqui parecida. É a minha... É aqui, ó. Pode ver. Ela é bem parecida com a WMark, essa montação aqui quadrada, né? Só que aqui os pinos são mais espaçados. Então, não vai dar pra carregar, não, tá? Tem que ser com o próprio carregador da máquina, tá, pessoal? Por mais que seja uma unboxing, galera, eu já vou estar pesando a máquina pra vocês. Porque eu sei que todo mundo tem curiosidade pra saber o peso dela, porque a máquina é bem larga, né? Uma pegada, assim, um pouco diferente, um pouco mais gordinha, por se tratar de uma máquina de três lâminas. Mas, como eu passei pra vocês, 188 gramas. Bem leve a nossa maquinazinha. Próximo até o peso da nossa finale, tá? Pra vocês terem noção, bem levinha, né? Vamos comparar aqui a nossa... É praticamente o mesmo peso da finale também, da nossa pop. Então, a máquina, por mais que seja três lâmina, ela é de plástico. É uma máquina bem leve, tá? Bem interessante aí pra gente trabalhar. Não é uma máquina pesada, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos lá testar o RPM da nossa Kurilang R11. Bora lá! Também, o que eu achei, eu vejo a tendência de aumentar o RPM, né? Porque ela vem montada com graxa silicone internamente. Ela fica meio travadinha, né? Conforme vai aquecendo essa graxa e vai dilatando as pecinhas de plástico internamente, galera, a máquina fica mais forte. Ela sabe como tá subindo o RPM. Ela não tava passando de 700, né? Ela sabe como já tá subindo devagarzinho. Então, ela com uma semana de uso, normalmente fica mais forte, tá? Fica bem mais solta, 100% carregada. Olha só, ela tá subindo. Essa é a tendência da Shape. Quanto mais aquecer, mais dilata as peças de plástico, né? Vai ficar mais solta as peças internas dentro. E ela vai subindo o RPM, tá? Mas, a princípio, aqui no nosso unboxing, lá no review eu faço um teste mais completo pra vocês, né? Com a máquina já aquecida, porque vai ter teste na prática também. Ela deu, vamos lá, 7128 RPM, tá? Lembrando que é um motor de 7,5, mas é claro que ele tem, como eu passei pra vocês, né? Uma perca de potência, né, galera? Entre lâminas, as peças internas e até o próprio plástico delatar e ficar um pouco mais solto dentro, tá? Mas, cara, com certeza é uma potência muito legal, porque a primeira cheira que passa desse modelo aqui cortou muito. E essa aqui também não vai ser diferente, tá? Claro que lá no review eu passo um teste bem completado na prática pra vocês. Pessoal, não se esquece pra dar aquela força. Não se esquece, é muito importante. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o likezão que ajuda muito, muito o nosso canal. E o que é muito importante, pessoal, compartilha esse vídeo com mais gente possível, tá? Pra estar subindo o nosso canal e estar chegando o nosso conteúdo pra mais pessoas da nossa comunidade. Máquina bem bonita, a máquina toda fosca, um preto fosco muito bonito, tá? Preto com dourado, eu já sou suspeito a falar porque minha cor favorita é a cor da logo do nosso canal e da barbearia também. Então, achei muito, muito, muito linda essa combinação de cores dessa máquina, tá? Lembrando que logo, logo, solta o review completasso lá aqui no nosso canal pra vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho